Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, como prometido, como o vídeo anterior bateu a meta de likes que eu tinha dado Eu voltei pra gravar no PS4 com a galera, eu chamei a galera no Discord, beleza? Então, você que quiser participar de um próximo vídeo, chegue no Discord que eu chamo por lá, beleza? Igual eu chamei em geral aí que tá aí, e eu tô conversando com eles pelo Discord Porque eu não tenho como conversar pelo PS4 Então, o link tá na descrição, hein? Clica aí e segue o servidor, que aí você pode participar do próximo vídeo, beleza? Deixa o like nesse vídeo, aquela mesma meta de mil likes se bater hoje e amanhã eu gravo outro vídeo e posto no dia seguinte Eu vou deixar uma enquetezinha aqui, e vocês votam de que vocês querem o vídeo amanhã É, tá bom Bom, meus queridos, eu tô aqui com o Carlos, tô aqui com o Ícaro e estou aqui com o Vitor Ô lixo É isso mesmo, é o lixo Que merda, hein? Ai, que mapa delícia Vou pegar meu bancão da massa Você vai de um vídeo? Não, pode ir, pode ir, pô, fica de boa Mas você tem que dar uma marretada Se não der uma marretada, aí... Arregou Bora lá, galera Eu quero ver uma escudada do Ícaro e quero ver uma martelada do Ícaro E o Vitor O que você vai fazer, Vitor? Não tem meme nesse personagem Ah, tem um sem buceta, né? É verdade Pô, tem uma caveira aí em algum lugar, mano Tá onde? Tá aí? Peguei a caveira, viado Não sei como, mas peguei Ainda bem, até um outro dia Mano, eu vou pegar minha doze automática aqui Fica esse bicho aqui é... É kill garantida Parede pronta Parede pronta Adoro essa estratégia aqui, ó Quebra aqui Agora vamos embora pra lá Sai fora, viado Quer roubar minhas kills, né? Seu filha da mãe É claro Relaxa, relaxa, relaxa Eu tô aqui em cima, mas tô aí embaixo, tá? Ó, o cara já vai entrar seco, ó Ai, 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 sai, 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 sai Moleque Opa, roubei um kill aqui, mano Tem aquele morro aqui Não dá pra ruxar, não Morreu Ah, eu parei de atirar, mano Ó, duvido de todo mundo de doze Mano, vou dar um no peito de alguém, mano Opa, tem uma frosta ali Calma aí, granadinha, vai Ai, pokebola Vai, Pikachu Peguei Oh, rouba minha kill Ladrudo safado Vagabundo Vai, Pikachu Que que essa porra não tá querendo morrer, mano? Valeu, falou Não, vou dar a volta Toma, tem Frosha e Igor Frosha e Igor Fodeu Otário Nossa De cima, Igor Não se pique, seu Igor Nossa, porra Eu vi, eu vi, eu vi Calma aí, vou pegar, vou pegar Ah, tinha dois Não dava Você não é caveira, você é moleque Onde é que esse mavera que tá, pelo amor de Deus? Eita, queimou, mano Tá pegando fogo, bicho Tô entrando igual um doido, moleque Foi cagada, foi cagada Porra, eu queria dar uma martelada nesse cara, mano Fiquei com medo de ruxar nele Vai, vai, pega o Dronaldinho, vai Ah, pegou Ele foi quebrar o Dronaldinho e pegou o refém, mano Eu não acredito Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha o Dronaldinho Olha o Dronaldinho Cara, deu uma tosada no refém Aqui, 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 ó Adeus Aqui, o Eko, aqui, ó Tô vinilho Vai, 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 calma, deixa eu dar um toquinho, deixa eu dar um toquinho Calma, 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 calma Vai cima só, vai cima só Calma, calma, calma Eu tava aqui tentando mirar pra pegar o cara Mas aí alguém atirou primeiro Foi muito sem querer Toma Valeu, falou Olha a Frosha, a Frosha tá doida Eu prefiro morrer do que perder a vida Nossa, mas o Blitz aqui no PS4 é muito lento, velho Você é louco, mano Tem que ver isso aqui no PC, mano Agora na sua esquerda tem um Ah, mano, que cal errado, velho Fala que tá no buracão Eu entrei seco e dei uma escudada no nada, mano Errei tudo Meu Deus Oi Ai, vou dar uma martelada nele, vou dar uma martelada nele Vou dar uma martelada nele Ah, ah, ah Buceta Ai Doeu Ai Nossa, parei Ai, amor Por que que você é só o filha da puta? Tá fazendo uma boa ação Toma 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 também seu otário